De bem com o pão Para que a gente possa fazer Tudo que nós temos aqui hoje De provisão que o senhor nos dá Para que a palavra seja propagada Ganha e pujância E assim possa ser levada mais a frente A palavra de Deus Mariana, o que você comenta um pouquinho mais Para a gente aí, como é que funciona A alimentação espiritual Da Mariana, tendo que cuidar do coral Auxiliando o maridão lá Nas empresas, mais trabalho em casa Tu faz uma outra atividade natural ou tu auxilia lá no hotel? No hotel Como é que tu tira o tempo O hotel é 24 horas Tem gente sempre lá para cuidar Como é que tu tira o tempo para fazer a tua alimentação espiritual Que dica tu dá aí para o povo Daquilo que hoje você está aí se alimentando Na verdade sim O hotel nós temos A gente é uma equipe muito pequena Na verdade para trabalhar Porque é um hotel pequeno também A gente tem nove apartamentos e um chalé Então a gente se divide O Márcio nos ajudou O Movimento Maior é no final de semana Mas eu confesso Que para mim Sempre foi um se negar Porque antes eu não trabalhava Não trabalhava no secular Eu só cuidava do meu filho E trabalhava sempre para o Senhor Eu tinha um chamado ao ir Sempre focada no Senhor E me consagrava bastante Eu tinha mais tempo E com o hotel As coisas mudam Porque é uma responsabilidade Porque quando tu vem de uma viagem Ou um hotel Tu vem de um sonho para uma pessoa Então a pessoa chega lá Ela quer ter tudo de melhor Ela quer passar bem E tu está ali como um servo E eu nunca fui servo Eu nunca fui muito servo De ninguém E nunca gostei de ser servo Na verdade Mas eu sempre gostei De trabalhar para o Senhor Isso sempre me deu muito prazer E é o que ainda me dá Lá no hotel também O prazer É trabalhar para o Senhor É saber que aquelas almas Que Deus manda para lá Foi Ele que mandou E que elas precisam dele E que hoje vai ser plantada Uma semente Que amanhã pode germinar Ou daqui um ano Ou daqui três anos A gente nunca sabe O tempo de germinação Mas Então como é muito corrido Principalmente no final de semana Feriadão Alta temporada Eu deixo 24 horas sempre A TV 24 horas não De noite a gente desliga Mas o dia inteiro Fica ligado A TV menor aberta Então eu chego em casa Às vezes Por exemplo Eu tenho que botar uma roupa Para lavar Ou eu preciso daqueles Cinco minutinhos Para ficar ouvindo aquilo E eu É uma coisa assim Eu não sei como explicar Me dá como se fosse Uma saudade do Senhor De estar ali Eu tenho um desejo De ficar ali Lendo a palavra Eu tenho um desejo De ficar ali ouvindo E eu vejo Que tem irmãos Que tem tempo De ficar Se consagrando E não se consagra Mas aquilo é tão precioso Sabe Assim É um momento Assim que eu Eu gostaria Assim De valorizar Eu também Mais isso Mas que todo mundo Valorizasse mais Tudo isso Que a gente tem E Porque irmãos Assim É um presente De Deus Ter Uma TV Que pode ficar rodando 24 horas Ali Falando da palavra Te alimentando Então aqueles 5 minutos Às vezes que eu entro Dentro de casa Me gera uma paz Me dá um gás Para eu conseguir Levar isso Depois para os hóspedes Que o Senhor Mandou para lá Mas assim A gente ouve muito No carro O material Nas primícias E na hora de dormir E eu tento Assim Muito eu tento Durante o dia Ter uma parada Pelo menos De não Agora Esse momento É meu E Deus Eu e o Senhor Assim Para eu conseguir Estar ali Buscando Porque na verdade A palavra diz Que a gente Precisa orar Sem cessar Mas a gente Às vezes Não consegue Fazer isso O tempo inteiro Então eu estou Sempre tentando Levar os meus pensamentos Para o alto Mas eu preciso De um maná Eu preciso De algo assim De ler Alguma coisa Para estar recebendo Do Senhor Assim Porque só a minha oração Não me basta Eu sinto Que eu preciso Ser alimentada E os materiais Todos Assim Que a gente Ficou um tempo Sem internet Lá Porque como lá É longe É um hotel Fazenda Então não tinha Sinal nenhum De internet E a gente Descobriu Depois de um tempo Eu não sabia Que existia isso Porque eu e a tecnologia A gente não combina muito Mas Depois de um tempo Eu descobri A gente Conseguiu descobrir Que tinha Uma internet Via satélite E que era Depois de oração A gente pediu Para os irmãos Orarem também Por isso Por essa causa Porque aqui em Canela Quando eu morava aqui Eu tinha O tempo todo O dia inteiro A internet A facilidade Lá E quando eu fui Para lá Durante quase um ano A gente não teve Então eu ia Para os CDs Para os materiais Em áudio Botava os DVDs E ficava escutando Voltava para os materiais Mais antigos Então a gente chegava Na hora do culto mundial Ai, trancava Era só como o modem Ai, a alegria que dá Irmãos Assim, olha Eu vou dizer uma coisa Para vocês Assim, quando a gente Não tem E tem E depois ter De novo aquilo Eu chego a ficar emocionada Sabe Porque é maravilhoso Isso é um É um gás Para mim É uma injeção na veia Eu preciso disso Para viver espiritualmente Eu, Mariana Preciso Não sei os outros Mas eu preciso Eu necessito disso E Hoje Eu dou muito valor De poder escutar Um culto mundial De poder Escutar um louvor Na TV Poder botar Na rádio Poder botar Ter tantos veículos De comunicação Que trazem Assim, para a gente O dia inteiro Esse maná Né? Esse alimento espiritual Sólido Que a gente tem Né? E Eu só Oro muito Para Deus Assim Para eu não Não cair Assim Numa Tipo assim Achar que Que Não dá valor Para aquilo Né? Eu oro muito Assim, para o Senhor Para eu não 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 esquecer De onde o Senhor Me tirou Né? Não parar de buscar Né? Porque a gente pode dizer Ah, eu não vou parar Mas a gente não pode dizer isso Porque a nossa natureza É muito forte Então Eu vejo assim Que Que a gente tem Muitos meios Tem livros Tem áudios Tem A coletânea apostólica Né? Tem Hoje ainda Estava conversando Com os hóspedes Que estavam lá E eu disse Olha A moça Que estava lá Assim Ela Ela quer A igreja Do Senhor Jesus Cristo Só que ela ainda Não sabe disso Né? Mas ela falando É isso que ela quer Né? E E de tu poder Levar isso Para as pessoas Assim E eu disse Para ela Assim Olha Lá Tu não vai ouvir O que tu quer Tu vai ouvir O que tu precisa Precisa Para mudar Porque A palavra Precisa nos expor Então Para a gente se conhecer E poder ser transformado E para o Senhor Poder operar Né? E eu Eu sinto Assim Que Que cada dia Através dos materiais E através da TV Aberta Assim O Senhor me expõe muito Coisas que eu já ouvi Porque Como repete Várias vezes As coisas Assim Então daqui a um pouco Tu pensa assim Não, mas eu já ouvi isso Eu não preciso ouvir de novo Eu não preciso voltar Naquele versículo Eu não preciso ir Para aquela Precisa Porque Eu tenho muitas experiências Assim com Deus De Por exemplo Eu já ter lido Dez vezes um versículo E na décima primeira Deus faz assim Né? E eu tipo Ah, como é que eu não vi isso antes? Aí eu leio mais dez E naquele mesmo versículo Depois Deus fala de novo Comigo de uma forma diferente Né? Então Deus quer falar com a gente Mas para ele poder Falar com a gente A gente precisa buscar Né? E a gente tem várias formas Dessa busca Ah, eu não gosto tanto de De ler Eu vou ouvir Eu não gosto tanto de ouvir Eu vou ler Né? Eu sou mais internética Que nem eu digo Eu vou para a internet Eu vou para o YouTube Ver todas as ministrações Que teve Está tudo lá Né? A gente precisa buscar Né? E eu li um Um livro O último Que eu terminei de ler Agora Que eu sempre peço Direção para o Senhor O que eu devo ler O que ele quer Trabalhar em mim O que ele quer Que eu leio E já fazia um tempo Que eu Que o Senhor Me mostrava pânico Pânico na areia E daí Eu pensava assim Ai, mas pânico na areia Eu tive esse Indúmero do pânico Mas eu não quero Tocar nisso Assim, né? Tipo Era uma coisa Meio assim Eu não queria muito Chegar naquele livro Né? E eu nem sabia Do que que se tratava Na verdade, né? E eu li Irmãos Assim, olha Eu já li vários Livros Assim, né? Até deveria ter lido mais Mas Eu já li muitos livros Assim, mas Como esse Me expôs Para mim mesmo Eu não me lembro De nenhum Assim Porque fala Sobre Jezabel, né? E eu vi Primeiro, irmãos Assim, mesmo Com todo conhecimento Que tem que se tornar A vida Mas é muito conhecimento Ainda Que não se tornou vida Eu comecei assim A minha mãe Devia estar lendo isso aqui É pra ela E daí, então Eu Eu comecei a ver Não, não é pra minha mãe Porque eu aprendo Na igreja Que tudo que eu leio É pra mim Não é pros outros Né? E daí Eu comecei a ler Como se fosse pra mim E no final Tem uma Uma oração Que é como se Jezabel Estivesse falando conosco Tipo assim Como se a gente Tivesse assim Todas as manipulações Que ela faz Tu te enxerga ali E parece que tu Tá escrevendo aquilo E na verdade É o espírito De Jezabel Que usa a gente Né? Então eu vi O quanto de Jezabel Eu tinha ainda Né? E em nome de Jesus Eu tinha, né? Porque eu creio Que a gente tem que ler E tem que praticar Pra ser curado Né? Então eu creio Que o senhor Já curou 90% Pelo menos Né? E como é um nome Feminino A gente não se engane Né? Que é um espírito E esse espírito Ataca tanto a mulher Como o homem Então não vamos se enganar Ah, o espírito de Jezabel É só pras irmãs Não é Também é pros homens Né? Hoje nós estamos aqui Bastante Pesando pro lado Aí dos varão Aí da igreja Né? Falamos já das escolinhas Agora estamos falando Também do espírito de Jezabel Né? Então a gente tá Ó Tem sempre que abrir o olho Que é o espírito E esse espírito Atua Ele não quer nem saber O sexo Viu? Ele vai Deu brecha Tá atuando Então é importante A gente salientar isso Né Maria? Amém É porque na verdade É um espírito de manipulação Muito forte Né? E a gente E eu vi assim Que como a gente Tenha também As maldições hereditárias Que vem Porque que nem eu disse Eu achava que a minha mãe Tinha que estar lendo aquele livro Mas aquilo que tá na minha mãe Tá em mim Né? Então eu preciso orar muito Pro Senhor quebrar isso E também eu vejo Muitas vezes Eu vejo eu agindo Com o meu marido Através Esse espírito me usando Sabe? É muito claro Porque com o Senhor A gente começa a ter O discernimento de espíritos E eu começo Senhor em nome de Jesus Me dá graça Pra eu mudar Né? Porque E eu vejo também Muitos momentos Ele fazendo isso Né? Eu vejo também Que ele também É Jezabel Em muitos momentos E que E no dia a dia Não só É com o meu filho É com o meu marido É com o meu trabalho É em todas as áreas Da minha vida Que isso precisa Morrer dentro de nós Né? Essa manipulação Porque a gente quer Que fique tudo Do nosso jeito Tudo como é bom Pra nós E assim nós também Com as autoridades Né Marcio Então o Marcio tem aí Liderança do exército águia Deve perceber Muitas vezes Não até Vou dizer por querer Mas tu vê os irmãos Os irmãos chegam falando Com a gente Irmão Tenha uma ideia Sobre louvor Que é uma maravilha Né? Aí o irmão Olha lá Olha isso aí Não estou sentindo Né? E muitas vezes nós Aí como você tem O presbítero junto a ti Né? Irmão Olha só Quem sabe Isso Olha irmão Não sei não Vai ter mais um dia De reunião Ah eu acho que mais um dia Não é bom Porque olha só Não sei se o pessoal Vai vir Né? Mas aí a gente não quer vir Aquela coisa toda Então é assim né Marcio? Exato É tudo pra trabalhar Dentro da gente Né? Pra nós sermos abençoados Eu passei por isso Porque eu compartilhei Com o pastor Nós temos a reunião Dos levitas Todas as terças-feiras Né? Às sete horas Dezenove horas Eram todas as terças Agora nós intercalamos Aqui na igreja Uma terça-feira Tem o ensaio Do coral infantil Na terça seguinte Tem a reunião dos levitas Só que aquilo começou A me gerar uma revolta Uma revolta Porque ninguém vinha Na reunião dos levitas Era O líder do exército Águia E um irmão Dois irmãos E eu olhava assim Que sentido faz tudo isso? E eu Fui compartilhar Com a minha autoridade Irmão Tem a direção Da reunião de levitas Mas eu não vejo sentido Nessa reunião de levitas Porque ninguém vem Não Não O pessoal Não 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 está querendo Está ignorando Não E aí o senhor O irmão só diz Irmão Persevera Vai fazendo Não Não olha Para quem não Vem Ora E faz Para o senhor E realmente Quando a gente Ouve a autoridade A gente só está aqui Para obedecer Então obedece E faz Não questiona Mas esse espírito De Jezabel Quer dominar Quer 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 fazer Conforme a vontade Do nosso coração E é claro Irmãos Eu vi Ninguém vai E eu também Posso ter mais A sorinha Para dar uma relaxada Na terça-feira Então tu dá ocasião Para a carne Para os espíritos Que querem nos dominar E hoje Começou a mudar O irmão falou Não Compartilho Vamos orando Vamos intercedendo E vamos perseverar Que a água vai batendo Batendo e vai romper E tem sido uma benção As reuniões hoje A gente vê que Os irmãos estão vindo Irmãos que não são levitas Do louvor Mas que todos são chamados Para serem levitas E servir na casa do senhor Tem vindo na reunião Vejo que a reunião Tem antecedido o culto E já serve Para uma preparação Para o culto que vem Para a gente já estar em oração Para estar todos no espírito Já em unidade Para após isso Receber as ministrações As semiescolas E todos os ensinos Que passam na casa do senhor Então tem sido uma benção Tenho mudado e rompido Mas eu vejo Eu vi que primeiro Teve que romper no meu coração Então a gente vai fazendo Sozinho 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 Então o irmão Sérgio Compartilha Que no início da igreja Ele ficou fazendo Grupo familiar Ele e mais uma pessoa Mais um irmão Durante quase um ano Então o senhor Teve que romper no coração Do irmão E a gente Amém Que benção E também te chamou Em mais duas situações Uma quando a gente Tem o grupo familiar Na nossa casa E a gente diz assim Mas não está vindo ninguém Quem sabe Vai ser mais produtivo Eu ir na casa De um irmão Do que fazer Na minha casa Ou outra situação Assim também A gente É liderança Olha eu vou lá Naquele grupo Mas eu só tenho O dono da casa Acho melhor A gente parar O grupo lá O que tu acha Pastor São duas Manipuladas Assim Que geralmente Acontecem muito Então Se os irmãos Estão vendo Situações como essa Já ora aí Para expulsar O tal do Espírito De Isabel Vamos fazer um Intervalinho Voltamos em seguida De bem com o pão